Olá gente amada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu não vou passar a receita para comer, nem para beber, nem chá, nem nada. Hoje eu vou passar uma receita para dor. Uma receita que vem das épocas dos antigos, muito boa e eficaz, porque ela resolve, é só fazer certinho o tratamento. É uma receita caseira, fácil e barata de fazer. Para a receita eu vou precisar, ó, aqui ó, eu já tenho a receita pronta, tá? Essa aqui eu fiz faz duas semanas. Vou fazer ela, você deixa guardado num lugar, no armário, onde você quiser, né? E daí você pega, você chacoalha ela depois de uma semana para ela estar bem, absorver bem os ingredientes. E depois você coloca no lugar, faz o mesmo processo de novo. É 15 dias, daí está pronto para passar. É muito bom para quem tem dor nas juntas, para massagear. é um ótimo produto, caseiro e eficaz. Eu vou passar agora os ingredientes para vocês. Eu vou precisar de 200ml de álcool, pode ser o álcool 70%. Vou precisar de um vidro, de um plástico para colocar embaixo da tampa, pois não é bom fazer metal. E vou precisar de 30 gramas de alecrim. Então, vamos fazer a receita. Abrir o vidro. Ah, gente, aqui eu coloquei 5 gotinhas de melaleuca. Olha, melaleuca, que é muito bom também, tá? Para fazer junto com a mistura. Quem não tem, não precisa, mas quem tem, colocar, ó, é joia. Vou colocar um recipiente de vidro, pode ser de plástico, ó. Esse aqui eu fiz no plástico. Esse aqui eu vou fazer no vidro. 200ml de álcool e o alecrim. Vou colocar no vidro. Vou colocar o plástico para não entrar em contato com a tampa. Vou tampar. Esse remédio aqui, gente, a minha sogra fazia muito. Hoje ela é falecida, né? Mas ela fazia muito esse remédio. E era muito bom, tá, gente? Aí eu vou chacoalhar. E vou guardar em qualquer armário. Pode ser na capiceira da cama. Onde vocês acharem melhor, né? E daqui uma semana, vou deixar ele lá, eu, de novo, pego o vidro e chacoalho novamente. Deixo mais uma semana e ele está pronto para o uso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Porque é uma receita barata e que funciona, viu? Muito obrigada pela atenção. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, participe. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho